Eu e o meu companheiro Eu e o meu companheiro Eu e o meu companheiro A viola é meu trabalho Nosso defeito é cantar Nós cantamos de alegria Sorrindo pra não chorar Por esse Brasil afora Meu pagode vai mandar Ai, meu pagode vai mandar No estado de Goiás Meu pagode está mandando Tem muita gente ouvindo Marcos e Mendes estão tocando Alô, alô, Mato Grosso Só volto no fim do ano Ai, só volto no fim do ano Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau